Meu nome é José Marcos Abdala, sou vereador aqui pela cidade de Piracicaba, em exercício do meu primeiro mandato, eleito em 2016 pelo partido PRB, Partido Republicano Brasileiro. Sou barbeiro de profissão aqui na cidade de Piracicaba há 35 anos e vereador no primeiro mandato. Em 2016, ainda durante a minha campanha, eu ouvi muitas classes de pessoas interessadas em que eu apresentasse esse projeto. Protetores de animais, cuidadores de idosos, cuidadores de crianças com necessidades especiais, enfim. Como houve o sucesso da nossa eleição, já em janeiro eu apresentei o projeto. Apresentamos esse projeto e chamamos a audiência pública. Nessa audiência pública, compareceram fabricantes de fogos de artifício, comerciantes, presidentes de festas religiosas, time de futebol, protetores de animais, enfim. Foi muito produtivo, foi uma audiência pública onde discutimos largamente as vantagens de se proibir a queima de fogos de artifício aqui na cidade de Piracicaba. Também, durante essa audiência pública, a gente percebeu algumas coisas e muito relevantes ao projeto. A gente recebeu informações de fabricantes, de comerciantes e baseado nisso, nós fomos apurando, fomos melhorando o projeto. O projeto foi na discussão da comissão de obras da cidade, que teria que dar um parecer jurídico. Houve um parecer positivo, um parecer negativo, um parecer estável. Baseado em todas essas informações, a gente achou, ao invés de emendar o projeto e mandar para a votação, a gente achou melhor retirar o projeto, adequá-lo de uma forma mais precisa e depois trazê-lo em votação. Nesse percurso, algumas pessoas entenderam que eu havia desistido do projeto, o que não é verdade. É um projeto sério, é um projeto importante, é um projeto que tem que ver com a saúde da população, porque além dos barulhos, acidentes, animais, crianças, enfim, ele despeja mais de 20 tipos de gases prejudiciais à saúde no meio ambiente. Temos o problema também do meio ambiente. É amplo, se você ver, a discussão é ampla. Animais silvestres, pequenos animais, pássaros, ficam desorientados, abandonam seus ninhos, filhotes morrem de fome, passarinhos em gaiolas se debatem bastante, se machucam, há passarinhos aí que morrem presos em gaiolas. Então, é um projeto bem amplo, é uma discussão bem ampla. Agora, vou reapresentá-lo novamente. As pessoas que acharam que eu tinha retirado estão me cobrando, não é, porque eu retirei para desistir, mas não estou desistindo. Ele está sendo adaptado melhor. O projeto foi reiniciado juntamente com o início deste ano. Vamos falar sobre o projeto em 2018. Em 2018, vamos reapresentar o projeto novamente. Mas antes de reapresentá-lo, vamos fazer novas discussões. Vamos chamar mais uma audiência pública. Estou chamando o presidente de entidades de time de futebol, festas tradicionais, e cuidadores animais e demais interessados para podermos discutir melhor. No primeiro ano, em 2017, a gente apurou bastante. A gente apurou bastante, estamos adaptando bem o projeto. Já temos, assim, mais informações para termos a vantagem do projeto. Em 2018, haverá essas discussões e eu pretendo apresentá-lo para a votação ainda este ano. Tudo vai depender de a gente conseguir conduzir e trazer essas discussões com o pessoal na audiência pública e conversas com demais interessados no projeto. O presidente da Câmara tem um filho pequeno, tem um filho de quatro meses. E desde que o filho dele nasceu, o Matheus Filho, o presidente da Câmara é o presidente Matheus Heller, e o Matheus Filho está com quatro meses e o presidente não tirou uns dias sequer de folga. Então, em janeiro, existe um recesso de audiências da Câmara e ele está aproveitando esse momento que tem um pouco menos trabalho e para poder aproveitar um pouco a família, para aproveitar um pouco o crescimento do filho dele, do Matheus Filho. Não é verdade que ele está se preparando para candidato para deputado? Olha, eu não ouvi esse comentário lá dentro, não. Não ouvi esse comentário. A gente já tem alguns vereadores aí que estão se articulando para sair candidato, mas do presidente Matheus Heller não ouvi nada ainda. Bom, voltando ao seu projeto, quais são os pontos que foram melhorados? Quais são os pontos, digamos, que foram talvez retirados? E que pontos e mais discussões se encontram? Na audiência pública, a gente trouxe também órgãos fiscalizadores. Por exemplo, a Secretaria do Ambiente, enfim, quem poderiam ser os órgãos fiscalizadores que saem do poder executivo, ou seja, da Prefeitura. E nisso foi apurado. Temos, aos pontos negativos, a dificuldade de fiscalizar. Você solta um rojão, ele explode e a pessoa não consegue identificar quem trouxe ele, a explosão, quem fez o trabalho. Ou a loja que vendeu. Então, também haveria uma generalização da proibição. Porque, vou deixar bem claro agora nessa nova empreitada do projeto, nessa nova discussão do projeto, de que os fogos de luzes estarão liberados. Esses fogos de luzes, o estampido dele é muito baixo, é um estampido permitido. E, também, no primeiro projeto meu, eu colocava que eram fogos acima de 90, 92 decibéis que incomodam a audição humana. Mas, os animais, os cães, principalmente, houve cinco vezes melhores do que o ser humano. Então, precisava aprimorar também os decibéis do fogos. No quesito fiscalização, a gente estava tentando discutir o valor, a situação, como multar, como orientar os comerciantes. E, com a conversa que tivemos a eles, a gente vai poder adaptar melhor a informação, discutir os valores, discutir a forma de abordar e fiscalizar os comerciantes também. Então, esses são os principais pontos da nossa discussão de audiência pública, com a população e com o executivo. Isso tudo, agora, está chegando no papel. Um ponto principal que nós vamos adequar ao nosso projeto é baseado na lei do silêncio. Temos uma lei do silêncio. Então, vamos trabalhar, também, baseado nessa lei. Essa lei era nacional. No quesito fiscalização, a gente sabe que, num momento, vai ser difícil. A população não vai querer aceitar. Mas, gradativamente, conscientemente, as pessoas vão entendendo que dá para festejar, dá para fazer festa, dá para fazer uma coisa bonita com fogos e luzes. Os fogos e luzes não provocam tanto acidente e nem tanto barulho. Então, a cultura que o Piascabano, que o brasileiro tem, de festejar com barulho, vai sendo trocada pela cultura de festejar com luzes, um corpo, um brilho. E isso vai acabar acontecendo. Existem municípios que já implementaram essa lei, acho que é São Paulo do Campo, algumas no estado de São Paulo. Quais são os resultados e como foi o éxito que eles tiveram? Existe sim, existem vários municípios, tem Sorocaba, que é perto da gente, tem Santos, tem vários municípios que estão também com o projeto em andamento num total de 100 municípios do estado de São Paulo. A grande dificuldade desses municípios, que já implantaram, ainda está na fiscalização. Mas, se a fiscalização local não conseguir proibir e nós levarmos esse projeto para frente e todo o estado de São Paulo vier a conseguir proibir os fogos, ora, as cidades vão ficando difíceis, os fogos vão ficando difíceis de comprar os fogos. Vai acabar virando um contrabando de fogos com acima de 50, 60 decibéis o valor, o teor da explosão. Aí você vem a fazer dificuldade. Hoje, eu tenho ciência que se a fiscalização proibir, eu vou aqui numa cidade vizinha, que não é proibido e compro lá os fogos. Mas, as cidades vizinhas também vão começar a entender os benefícios que essa proibição traz. E também vão tentar proibir na sociedade e vão conseguir, porque os fogos e luzes vão estar aí. E é muito mais bonito cor, brilho, luz, do que estampido altíssimo. Então, gradativamente, eles vão tomar consciência e as outras cidades estão de parabéns, porque já vieram o primeiro passo. Para fechar a entrevista, gostaria que o senhor enviasse uma mensagem, tanto para o cidadão, quanto para os seus colegas vereadores, que precisariam do seu apoio para aprovar a lei. Aos munícipes de Piracicaba, quero agradecer a vocês pelo apoio que estão dando ao nosso projeto. Realmente, é um projeto difícil. Eu recebi muitas acharques, muitas pessoas me pararam na rua para rir do meu projeto, acharam um verdadeiro absurdo, mas eles vão entender, a população vai entender que vai ser um benefício para todos nós. Os fogos e artifícios, o estampido tão alto, decepam dedos, cegam pessoas, queimam pessoas. E isso, com o tempo, vai acabar, porque com a proibição vai haver conscientização. Assim como as pessoas se conscientizam de não fumarem mais em lugares públicos. A princípio falaram, olha, o restaurante, quando tiver um fumóvel, um local para fumar, vai falir. E aconteceu totalmente ao contrário. E aos meus colegas vereadores, meus pais vereadores, eu falo para vocês, ouçam a população, analisem junto comigo, analisem bem profundamente esse projeto. E entendam que a nossa cultura tem que mudar. E tudo que vai mudar, tudo que muda, provoca mesmo algum desconforto, provoca críticas, até a hora que eu fiz chacotas e piadas. Mas, no futuro, nossos filhos, nossos netos, vão estar livres do problema que o rojão pode explodir. A internet está cheia de vídeos aí, mostrando acidentes com focos, mostrando cães se machucando, mostrando animais, enfim, crianças com deficiência, sofrendo. E isso, no futuro, vai acabar. A beleza dos focos, que é o brilho, a luz, isso nós vamos incentivar. Mas o perigo dos focos, que é a explosão mesmo, ao precipício, isso tem que acabar. Então, com isso que dizem-se, ouçam a população e votem a nosso favor, e venham com a gente. A população agradece. Muito obrigado. A TV São Pedro agradece. Estaremos acompanhando o seu trabalho. Eu que agradeço a sua convidada. Um forte abraço a toda a cidade de São Pedro, e demais pessoas que estão nos assistindo em toda a região.